A trajetória por aqui tá sendo bastante, minha trajetória aqui tá sendo bastante feliz, né, em questão de, profissionalmente, né, apesar de não ser uma característica que eu não vinha tendo tanto essa oportunidade de fazer tantos gols assim, né, tá sendo a temporada que eu mais tenho feito gols, tenho me posicionado bastante, muito bem ali, e graças a Deus tá sendo de muita, de extrema felicidade ali esses gols, né, espero continuar ajudando a equipe, espero poder tá colaborando também defensivamente, né, que é o meu papel ali principal, e quando eu tiver a oportunidade eu tá ajudando a equipe, então eu tô extremamente feliz com esse momento aqui, né, atingindo essa marca aí. A motivação a gente não tem que procurar, né, a gente tá fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta, né, tá trabalhando com aquilo que a gente ama, então a motivação tem que tá dentro de você, né, eu sempre falo isso pra eles, meus companheiros, né, e agora o Sarrafo vai subir mais ainda, né, a equipe do Vila Nova é uma equipe bastante qualificada, né, apesar de ter sofrido um pouco na Série B, mas a gente conhece os jogadores que lá tem, conhece o treinador também, e vai ser um jogo extremamente difícil, né, é uma final grandiosa, mas a gente tem plenas condições de fazer um bom resultado dentro da nossa casa. Primeiro nós temos que pensar que nós temos dois jogos, né, nada se decide amanhã, nada se define amanhã, não acaba amanhã, então nós temos que ir com cautela, sim, nós temos que fazer o resultado dentro da nossa casa, nós temos que impor o nosso ritmo, como foi toda temporada aqui, né, os adversários que vieram aqui, sabe o quanto é difícil jogar aqui, né, e nós temos que fazer, sim, um resultado, mas ao mesmo tempo pensar no segundo jogo. Fizemos um bom jogo, né, fizemos um bom jogo lá em Manaus, até começamos bem o jogo, depois ali a perna deu uma pesada ali devido ao calor intenso, né, um pouco da viagem também, né, eu até senti um pouco, me senti mal também nessa partida, mas esse jogo a gente sabia que dentro da nossa casa seria diferente, nós entramos determinados, concentrados, e quando nós entramos concentrados, dificilmente a gente sai derrotado, né, principalmente aqui dentro da nossa casa, então, levar essa concentração, mais do que nunca agora, né, faltando dois jogos apenas, pra gente coroar aí, fechar o ano, passar um ano feliz aí com a nossa família e com o título. A gente ainda não vi pouco, assim, o jogo deles, né, vi mais jogos deles na Série B, mas mudou algumas peças, né, e a gente vai estar assistindo agora o material deles, né, da Copa Verde, o último jogo, e a gente vai ter um parâmetro melhor, né, mas como eu falei anteriormente, é uma equipe qualificada, né, que a gente tem que ter bastante cuidado, né, apesar de a gente também ter jogadores aqui de altíssimo nível, a gente pode igualar, né, essa qualidade e acrescentar com essa vontade de vencer a Copa Verde, pra que a gente venha vencer e levantar esse tricampeonato.